Oh meu irmão, não me abandones, tu és a flor da minha alma. Tu és o brilho do meu coração, juntos podemos ser mais felizes. Não importa se tens riqueza ou não, ser negro ou branco, da África ou da Ásia, do Ocidente ou do Oriente, juntos podemos defender o Islam na necessidade e na verdade. Oh meu querido irmão, não te deixes enganado pela beleza deste mundo iludido e perdido. Oh meu querido irmão, não acabe com outra vida, à procura da riqueza, desvaceiro o seu desejo. Se a Deus não tememos, se do mundo somos presos, a quem suplicaremos da nossa aflição. Se a Deus não tememos, se do mundo somos presos, a quem suplicaremos da nossa aflição.